No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém, o Senhor esteja convosco e Deus está no meio de nós. Bom, estamos aqui para a bênção desta casa, deste Centro de Reabilitação Psicomotora. E hoje, desde novembro, é um dia importante para a congregação aqui em Nozambique, para a obra do Norione, do Silvete e, sobretudo, para tantos meninos que vão aproveitar deste Centro. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, cujo Filho, por virtude do Espírito Santo, corou nossas fraquezas e enfermidades, enviando os discípulos para pregar o Evangelho, ordenou-lhes que visitassem os doentes e cuidassem deles. Concedei que todos os meninos enfermos internados nesta casa sejam recebidos com toda a afabilidade e tratados com toda a presteça pelos médicos, auxiliares, tia, religiosos, amigo que vêm aqui na obra de Dom Norione, para que, ao receberem alta, já recuperada a saúde do corpo, entõem louvor, sem fim, a vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.